E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, e eu vou mostrar pra vocês tudo que teve de diferente desde a snapshot 12w18a até a 12w26a, que é a que está no título aí do vídeo. Eu vou botar todas elas por causa que se fosse fazer uma por uma delas, ia ser muito rápido o vídeo, por causa que nem todas tem muito conteúdo, então eu já vou mostrar pra vocês todas. Bem, agora as opções, elas podem ver que tem umas coisas a mais, ó, você pode vir na linguagem aqui, chats, tings, pra você ver, você pode modificar assim, você pode botar cor no chat, tirar, essas coisas assim. Bem, agora vamos criar um mudo no criativo. Pode ser esse nome mesmo. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês antes, mas eu vou botar para o final do vídeo, que vai ter um suporte para jogos LAN agora. Ah, então, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, Cocoa Beans. Agora, pra você conseguir Cocoa Beans, você vai ter meio isso aqui nas jungles, você pode ver, que você quebra e sai a Cocoa Beans. Aqui não saiu, eu ainda não tenho certeza se é por causa que não estava totalmente crescido ou por causa que está no modo criativo, mas é dali que você pega os chocolates lá. Então, vamos, o que mais tem? Os villagers, agora você pode fazer trocas com eles, não sei se eu vou achar uma village aqui, se eu achar eu mostro pra vocês. Vocês podem trocar esmeraldas, deixa eu mostrar pra pegar aqui pra vocês. Ah, mudou o menu do modo criativo, agora é bem melhor pra você achar as coisas. Vamos pegar um bloco de esmeralda. Opa, peguei coisa errada. Agora, quando você estiver minerando, você vai poder achar esse bloco aqui que tem esmeraldas, você pode juntar pra fazer um bloco grandão desse. E o bloco que sai dele, vamos procurar aqui esmeralda, vai sair esse minério, uma esmeralda. O que eu faço com esmeralda? Por enquanto, ela só é usada pra você fazer trocas com os vilarejos. E cada carinha do vilarejo, tipo, tem o carinha que faz armas, tem o carinha da fazenda, essas coisas. Cada carinha vem de uma coisa diferente. O que mais nós temos? Ah, uma coisa bem assim, nada demais, mas... Agora, no Minecraft, quando você tem, por exemplo, uma fornece aqui, eu tenho, vamos dizer, cadê? Aqui. Uma espada de madeira, qualquer coisa de madeira, assim, de equipamentos. Agora eu posso usar na fornece pra queimar alguma coisa. Nada muito assim, diferente. No deserto, temos pirâmides. Pirâmides não são pirâmides, na verdade, são uns templos, assim. Temos templos nas jungles também, eles são bem difíceis de achar. O gravel, o cascalho, né? Cadê? Aqui. A textura dele tá diferente. Vocês podem ver que tá mais bonitinho e tal. O que mais? É... Inventor... Acho que tinha uma coisa. Não. Aqui. O inventário, o inventório... É, a nossa coisa... Tem esse botão aqui que nós podemos procurar por itens. Por exemplo, eu quero... Redstone. Redstone. Temos aqui tudo de redstone que eu quero, ó. Peguei redstone, papapá, opa. Tem que sair daqui. Redstone. É... Outra coisa legal é que agora nós temos as slabs, que são os bloquinhos pela metade, que a gente coloca assim. Eles podem botar... Você posta de ponta cabeça agora. Fazer umas coisas bem legais com isso. Os portais pro nether agora também, é... Tem uma chance muito rara de dar spawn do... do pigman, que é aquele porco zumbi que tem no inferno. Tem uma pequena chance dele aparecer aqui no mundo real, perto do portal. Agora temos também o... Nos servers... Você também pode... Aqui, ó. Também no... No outro... No modo de... Normal do jogo. Game mode 2. Opa, escrevi errado. Tadã. Que é o modo aventura. Eu não posso quebrar nenhum bloco, nem botar. Vocês podem ver aqui, ó. Tem um bloco na mão, não posso botar. É um modo pra jogar aventura. Você pega... Tipo, os caras vão fazer uns mapas assim, só de aventura. Os mapas custam, né? É... Deixa eu voltar pro meu game mode. Também temos as endershafts. Temos também um botão pra desligar a música. Mas isso já teve faz um tempo. Vamos ver aqui se tem aqui... Ahn... Bem, eu não sei se vai ter aqui no... No modo criativo. Ah, tem sim. Ai, que massa. Isso eu achei uma coisa bem bolada. Endershaft. É... É uma... Um baú normal. Só que você faz ele com... Obsidian. E no meio você bota a Enderpeer. Acho que é essa. Ou Ender Eye, eu não sei. Aquele que você pega no Enderman que você mata ele e que você pode usar pra teletransportar. Daí vamos supor que eu faço dois baús. Um tá aqui... Vamos fugir que aqui tá minha casa. E outro lá do outro lado do mapa. Aqui. Daí... Tá, é um baú normal. Abro aqui, boto minha redstone, boto minhas coisas. E fecho. Tem um zumbi morrendo em algum lugar, mas deixa ele, né? Normal. Normal. Só que se eu for pro outro lugar... Ainda vai tá. Ou seja, eu posso ter... É... Vamos dizer... Eu posso usar os mesmos baús em lugares diferentes, assim. Ele meio que teletransporta minhas coisas pro outro simultaneamente. Então se eu tirar... Se eu tirar minha redstone desse daqui... Vai tirar daquele ali também. Tipo, ele não multiplica os itens. Ele só... Como se estivesse no mesmo lugar. Ahn... Deixa eu estimar... Ah, sim. Tem uma coisa bem interessante agora também. Deixa eu pegar uns bloquinhos pra botar... Não, pode ser um Dirt. Um sistema de... Você pode fazer umas armadilhas bem mais legais agora. Agora... Agora eu não sei onde tá as coisinhas aqui. Ahn... Aqui. Aqui. E também precisamos de um pouco de linha. Linha... Achei. Agora nós podemos fazer isso aqui. Isso aqui é uma... Vamos ver com uma alavanca. E agora com a... Com a String, que é o fio, nós podemos botar ele no chão, ó. Podem ver... É quase impossível de ver ele. Ele é bem pequenininho. Dá pra fazer ele mais no alto também, ó. Voando, ó. Que ele é... É quase impossível de ver. Por isso que é bom pra fazer armadilhas. Contra players também. Daí, se eu coloco ele aqui... Vocês podem ver que ligou. O fiozinho, ele tá ligado nas duas aqui. Se eu passar por ele, ó... Eu vou acionar a Trap. Então... Se eu passar por o fio que tá nessa... Aqui nessa faixa... Vai acionar. E se tiver uma redstone do lado... Pode ver que a redstone vai se acender. Então dá pra fazer umas armadilhas muito legais. E eu acho que é praticamente só isso, assim. Que tinha... Ah! As dispensers agora. Elas soltam líquidos. Se você deixar... É... Um balde de lava nela... Cadê... Cadê o dispenser? Aqui. Vou até aproveitar e já vou usar o... Esse aqui que eu fiz. Ó... Temos uma dispenser e eu também tenho aqui... Ahn... Cadê? Aqui. Tem um balde de lava. Vou botar aqui dentro. Agora as dispensers também soltam líquidos. Isso é muito bom. Pô... Destrui tudo aqui nas minhas coisas. Não tem problema. E... A última coisa. Eu não postei tudo pra vocês. Que o resto é... Eu mostrei as coisas mais importantes, assim. E... Ah! Deixa eu voltar pra lá. Vocês podem ver que eu aperto S. Que eu posso abrir o meu server pra LAN. Que é tipo... Como se fosse um server, assim. Eu posso fazer um server desse mundo. Ó. Comecei aqui. Daí eu posso tipo... Sair. Multiplayer. E ele também está ali. Procura por todos os servers de LAN que estão conectados com você. Os servers de LAN são os servers locais, assim. Que você pode estar pelo Hamashi. Ou... É... Mais pelo Hamashi mesmo, né. Tem... Tem outros programas que fazem, mas... É... Foi mais isso entre essas duas. Esses... Todas essas snapshots aí. É... Quando eu lançar o Minecraft 1.3. Daí eu também faço um vídeo mostrando pra vocês coisas novas. Tirando essas aqui que eu mostrei agora. E... Mas então... Obrigado por assistirem meu vídeo. E fiquem ligados para mais vídeos que serão lançados no canal. E falou!